No vídeo de hoje eu vou evoluir o Omnitrix mais terrível de todos, estou falando do Carnitrix e criar simplesmente o Super Carnitrix pra conseguir derrotar o maior vilão de todos, o Vilgax. Então assiste o vídeo até o final e veja o quão incrível e bizarro é esse Carnitrix. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10 e bom galera, muitas coisas aconteceram nesse último dia. Tanto que se eu olhar pra ali ó, não tem simplesmente mais a nossa lojinha né, no caso não a minha lojinha, a lojinha do Ebertin. Era uma lojinha galera, onde ele vendia vários itens aqui de Ben 10, só que eu não sei se vocês se lembram disso, mas explodiram a loja do Ebertin. O Ebertin me contou que o foco dos vilões era explodir a minha casa, por esse motivo eu tive o controle mestre total pra liberar o Alien X e colocar o Bericus e a Serena protegendo a minha casa. E o resultado disso foi a explosão da loja do Ebertin. Bom, então agora o nosso servidor não tem mais lojinha né, e outra coisa também que eu tenho que me preocupar, é que eu sei que o foco dos ataques vai ser eu a partir de agora. Então eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa aqui rapidinho, que perto da minha casa, dentro dessa caverninha aqui, é onde tem os esconderijos dos meus Omnitrix galera. Tanto que se eu entrar aqui ó, tem o Terror Tricks, o Carnitrix, o Youtuber Tricks, tem também o Super Omnitrix Definitivo, o Super Omnitrix Normal e o Omnitrix Protótipo. E agora tem o Definitivo que está em minhas mãos, só que tem algumas coisas que eu preciso fazer. No caso, é encontrar outro lugar pra colocar poucos Omnitrix só pra ser uma armadilha pra pegar os vilões. Mas pra pegar os vilões eu preciso tá preparado. E é por esse motivo que eu vou tá evoluindo esse relógio aqui galera. Sim, eu estou falando do Carnitrix, o Omnitrix que mais dá medo de todas as AUS. Tanto que se vocês virem aqui na Omnitable, que é a Craft Table que se faz Omnitrix, tem aqui ó, o Super Carnitrix, que se faz com Carnitrix, 4 Cristais Blocks e 4 Headstones. É muito fácil de se fazer ele, até porque eu já tenho o Carnitrix e provavelmente já devo ter todos os itens. Mas eu não vou tá utilizando aquele Carnitrix galera, porque eu tenho que deixar alguns Omnitrix pra atrair os vilões. Porque aí quando eles vêm me roubar eu consigo tá pegando uma armadilha neles. Então meu objetivo vai ser fazer o Carnitrix do zero mesmo, fazer o Super Carnitrix sem gastar aquele meu. Mas tem outra coisa que também é o meu objetivo, que no caso é o seu like. Se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like que assim o YouTube vai entender que o vídeo é bom. E vai recomendar pra mais e mais pessoas e o canal vai tá crescendo. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, até porque eu posto dois vídeos por dia pra você não perder nenhum, né? Então bom galera, vamos começar o preparo pra fazer o Carnitrix. Pra fazer o Carnitrix eu preciso de ferro, Omnichip e o núcleo do Carnitrix. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o núcleo do Carnitrix, já que é o mais difícil. Precisa de cobre, Omnichip e também vidro. Se eu não me engano, eu acho que eu devo ter algumas coisas por aqui, mas eu acho que eu não vou ter vidro, não vou ter... É galera, eu não tenho vidro, mas pelo menos eu tenho cobre e também já tenho aqui as Headstones e os ferros que eu vou usar. Então já vou aproveitar aqui ó, vou virar um alien bem rápido, que no caso é o Arraia Jato aqui galera. E já vou chegar aqui bem pertinho da onde tem areia e já vou pegar até aqui bastante areia, pra não precisar ficar voltando aqui toda vez que eu vou fazer o Omnitrix. Se eu não me engano, eu já tinha feito isso, eu acho que alguém roubou meus vidros galera. Só tô achando isso, mas beleza. Mas pra voltar pra minha casa é rapidão, é só eu pegar um impulso aqui ó, eu já vou parar direto aqui na minha casa. Ah, sério que os vidros estavam aqui cara, meu Deus do céu, eu fui pegar vidro à toa cara. Mas beleza, vamos fazer aqui os Omnichips, eu nem lembro como se faz Omnichips, mas se eu não me engano ele é bem facinho de fazer galera. Aqui ó, Omnichips, se faz com a Esmeralda e Ferro. Eu preciso fazer aqui então, desse daqui, transformo nesses ferros, se eu não me engano é só dois mesmo. E agora eu só vou precisar das Esmeraldas, a Esmeralda eu já transformo nesse daqui e o meu Omnichips tá feito. Colocando os Omnichips assim nas pontas e o cobre aqui em volta, eu faço o núcleo do Carnitrix. E agora pra fazer o Carnitrix tá faltando só algumas placas de ferro e mais Omnichips, coisas bem fáceis. Primeiro eu vou fazer o Omnichips, vou precisar só fazer mais alguns cristais. E eu também preciso fazer, hum, essa linha galera, é sério que eu não tenho mais dessa linha por aí cara? Essa linha sempre precisa fazer pra todos os Omnichips, é uma linha até que é um pouco chata de se fazer, mas eu não tenho. Então eu já vou preparar e vou fazer logo algumas de uma vez só galera, tipo umas quatro. Mas eu acho que eu não vou ter Esmeralda pra isso não, não, Esmeralda eu tenho galera, que isso, que isso galera? Eu já consegui fazer aqui ó, vou até fazer mais cara, fazer mais linha aqui, quanto mais linha melhor né? Pronto, tô com oito linhas, agora é só fazer as placas de ferro e meu Omnichips tá pronto. Pra fazer o Carnitrix agora tá faltando só as placas de ferro mesmo. Eu acho que essas placas de ferro galera, se eu não me engano é das maiores. Ah não, é dessas aqui mesmo, dá pra fazer mais uma. Vou pegar aqui mais ferro aqui ó, e prontinho, fiz quatro placas de ferro, eu acho que é dessas galera. Eu acho que é dessas e vamos ver, é, dá pra fazer aqui ó, Carnitrix feito. Mas como eu já tenho Carnitrix, é só evoluir ele pro Super Carnitrix, que no caso falta quatro Cristal Blocks. Cara, esses Cristal Blocks é bem facinho de se fazer galera. Eu preciso fazer aqui ó, primeiramente, hum, o que que eu não tenho pra fazer galera? Agora delicou-se, porque eu não tenho farinha de osso. Ah galera, sério que eu não tenho, ah, mas eu tenho muito osso, então não tem problema não. Transformar todos esses ossos aqui em farinha de osso, que no caso é bolimil, faço mais três desse. Agora é só transformar aqui em blocos, deu quatro blocos. E o meu Super Carnitrix está pronto. E se liga como ele fica bonitão aqui na minha mão, cara. O único problema é que eu ainda não consigo me transformar em nenhum alien do Carnitrix. Até porque galera, meu XP foi zerado. No nosso servidor de Ben 10, cada XP é um alien do Omnitrix. Então antes de eu testar aqui esse Carnitrix, eu preciso primeiramente conseguir um XP. Eu sei que esse Jason não dá XP, então vou até ignorar ele. E eu vou tentar achar algum mob que drope XP. Oxi, aquela casa ali eu ainda não tinha visto hein galera. Eu acho que eu posso conseguir um XP e invadir aquela casa. Porque talvez, talvez eu consiga um XP só derrotando esse Goblin aqui, vamos ver. Consegui um, não consegui, consegui um XP. Perfeito, vamos testar esse Omnitrix aqui. E o primeiro alien é o... Oxi, Fogo Fato, Fogo Fato, Supremo. Caraca, moleque. Nossa, que Omnitrix cabuloso galera. Caraca, que da hora mano. Pô, eu não sabia que ia ser tão da hora assim não galera. Da hora e forte, da hora e forte, que isso. Deixa eu testar aqui essa força aqui, eu acho que essa casa aqui já foi até explorada. Ó, derrotei mais um Goblin aqui, como se fosse nada. Mas eu acho que essa casa aqui, acho que não, tenho certeza. Essa casa já foi explorada galera, não tem nenhum monstro aqui não ó. Pô, ainda bem então, pelo menos os meus amigos aqui do servidor não estão deixando o Malcon romper tudo né. Mesmo que tenha alguns vilões aqui, pelo menos eles estão cuidando do servidor. Meu Deus, ele é muito forte mano. Pô, o Carnitrix aqui eu achei bem forte galera. Se o primeiro alien já é tão poderoso assim, imagina os outros cara. Eu quero tá vendo, eu quero tá vendo e eu já até sei aonde eu posso tá testando a força desse meu Carnitrix. Bem aqui na minha frente tem uma casa de vilões e essa casa é comandada por um mutante esqueleto, que tá bem ali atrás das árvores escondido. Cara, eu acho que não tem lugar melhor de eu tá testando os poderes desse Carnitrix, derrotando esses vilões. Então tá na hora de virar herói. Tá galera, eu sei que esse meu relógio é muito forte e talvez eu nem precise de Supremo, mas eu vou derrotar esses bichos aqui primeiro. Opa, ele me derrubou, pilantrinha. Mas eu quero pegar só mais um XP pra ver o segundo alien, perfeito. Tá, sem ninguém me ver tipo aqui no Stealth. Vamos se transformar no segundo. Oxi, oxi, oxi. É o Eco Eco? Caraca, que Eco Eco bizarro, mano. Não, esse daqui é bizonho. Mas esse Eco Eco, cara. Mas o Eco Eco, oxi. Ah, ele tem mais efeito, ele é mais forte, porém tem menos vida quando tá Supremo. Qual o sentido disso? Bom, não sei se tem muito sentido, né, mas caraca, moleque. Um tapa, um tapa nos vilões. Olha lá, olha lá o chefe deles tentando fugir. Não vai fugir não, vou tentar liberar mais XP aqui. Só pra tá pegando aqui o terceiro alien. Beleza, eu vou enfrentar você usando o terceiro alien, maluco. Vou enfrentar você usando o terceiro alien, cara. Pode ficar aí tranquilo, pode ficar aí avontes. Nossa, a mira dele é boa, galera. Não posso subestimar, não. Mas bom mesmo é o Enormossauro, que eu não consigo nem enxergar. Esse Enormossauro deve ser muito feio, galera. Meu Deus, eu vou colocar uma câmera só pra ver esse Enormossauro. Ih, mas o bicho tá aqui antes, hein. Então calma aí. Vamos lá, Supremo. Ô, meu Deus, eu quero ver o Enormossauro Supremo, hein. Quero ver o Enormossauro Supremo. Quero ver o normal e o Supremo. Toma. Que isso? Que isso? Um tapa? Não, não é possível, não. Não é possível. Desse jeito ele fica invencível, né. Então ele não toma dano quando ele tá brilhando. Mas não é possível, não. Quando ele parar de brilhar, ele vai tomar um tapa, galera. Não é possível que o Carnetrix é tão forte assim, mano. Vamos lá? Nossa, é um tapa, galera. É um tapa. Olha o tanto de dinheiro que eu peguei derrotando esse chefão, cara. Olha o tanto. Eu não consigo nem contar os packs de dinheiro que eu consegui, cara. Eu tô muito rico. Caraca, eu tô muito rico só de ter derrotado um chefão. E liberei mais um monte de aliens, cara. Eu quero estar testando todos esses aliens. Pra ser bem sincero, eu quero estar testando todos. Antes de tudo, eu só vou juntar aqui todo o meu dinheiro na carteira. Até porque ficar andando com o dinheiro aqui não vai dar, não. Só vai encher meu inventário. Então eu vou colocar todo esse dinheiro aqui na carteira antes de estar vendo os aliens que eu liberei. Eu quero ver o Enormossauro, galera. Quero ver muito o Enormossauro. E calma aí, galera. Além de eu ver todos os aliens que eu liberei, vai ter uma missão secreta do Ben 10.000. E essa missão secreta do Ben 10.000 vai ser uma missão muito difícil. Então não perca, hein? Fica até o final do vídeo. Agora que eu já guardei todo o meu dinheiro, eu posso ver todos os aliens. Esse Enormossauro aqui, ele é bem feio do Carnetrix. Olha essas garras, mano. Vamos ver na versão... Olha, na versão suprema, galera. Até com a câmera eu não consigo nem ver ele. Mano, esse bicho deve ser muito... Ele é muito grande, muito feio. E olha isso. Eu sei que tem várias partes assim com osso de fora. Mano, que maluquice, cara. Que maluquice esse Enormossauro é. Mas eu liberei também o Friagem, que... Meu Deus, velho. Parece uma abelhinha. E ficou essa forma suprema, né? Que é da hora. O Macaco-Aranha, que eu achei também que ficou legal. Nossa! Ó, a forma suprema do Macaco-Aranha tá cabulosa, hein? Tem o Gosma, que é todo feio. E o Gosma não tem Supremo. Tem o Cromat... Ô, o Cromat que é cabuloso, hein, galera? Mas ele também não tem Supremo. Liberei o Arraia Jato, que é bem feio e também não tem Supremo. Mas ele é bem da hora, caraca. Gostei o tamanho do braço do Arraia Jato, maluco. Temos também o Artropod do Carnitrix. Que que é isso, velho? Eu não tô conseguindo entender muito bem, não. E o último alien que eu liberei é o Rat. Que é bem da hora, bem poderoso e não tem a forma suprema. Mas eu já tô com esse Omnitrix até que da hora, mano. Bastante coisa liberada. Além também, galera, de na minha carteira ter simplesmente 52 mil. Cara, eu nunca tive tanto dinheiro na minha vida assim, tá ligado? Mas agora que eu já liberei bastante aliens e bem poderosos... Eu acho que tá na hora de testar isso daqui e colocar em prática, né? Colocar pra jogo. E eu já até sei aonde eu posso ir. Que no caso é nessa casa aqui, galera. Nessa casa tem simplesmente o bem 10 mil. Onde eu posso tá pegando uma missão diária. Então salve, meu mano Benio. Passa a missão de hoje, meu rei. Crazy, o Vilgax saiu do Nulificador e está dominando uma torre de tecnologia. O derrote antes que seja tarde demais. Calma aí. Vilgax saiu do Nulificador e tá dominando uma torre de tecnologia. Cara, isso não vai dar bom. Isso não vai dar bom. Isso não vai dar bom. Beleza, beleza Benio. Você só me chama quando só tem problema ruim assim, né? Tá bom. Vou virar aqui o arraio de ato do Carnetrix. E vamos procurar essa torre de energia que o Vilgax tá. Creio eu que vai ser tipo com essa torre aqui. Que isso daqui é uma torre tecnológica. Mas essa daqui ele não tá, né? Até porque senão a gente teria visto ele perto da vila. Então eu vou sair procurando aqui outra torre dessa. E se tiver sorte, o Vilgax vai tá lá. Não sei se vai ser sorte ou azar, né? Mas beleza. Mas antes de fazer a nossa querida missão do Benio, vamos pro cantinho dos inscritos. Até porque não poderia faltar, né? E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Tales Matheus. Que fez esse desenho muito lindo do Crazy 1007 utilizando o Omnitrix tunado. Teremos também o desenho do Eric Rian, que criou o Omnitrix dele. É o Tecnotrix. Eu acho que é o Omnitrix da tecnologia. E não poderia faltar também o desenho do Wellington Silva, que fez o Crazy 1007 se transformando no Alien X, que foi o que eu fiz no dia de ontem. Teremos também o Bernardo BHB, Dalva Santos e Nitz, que são membros aqui do canal. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, como o grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, todos os addonpacks e modpacks que eu gravo e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, Paint, tudo. O importante é vocês mandarem um desenho pro Crazy 1007 que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos, vamos passar a palavra do dia. Salmos 27.1 O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? E a reflexão é, galera, que quando você tem o amor de Deus e quando o Senhor está andando ao seu lado, você tá na presença de Deus, você não precisa sentir medo de nada. Você não vai sentir medo de nada. Até porque aquele que está ao seu lado é o Senhor que nunca perdeu nenhuma batalha. Então, não precisa temer se você tem ele contigo. Bom, podemos voltar com o vídeo. Galera, eu já tô ouvindo uns barulhos cabulosos perto daquela torre. Uns barulhos de tecnologia mesmo. Então, provavelmente, coisa boa. Além B e Vilgax. Oxi! Beleza, então. Os dois numa cajadada só? Que isso? Cara, o Enamossauro já foi. Eu quero ver uma cacaranhação. Eu quero ver uma cacaranha supremiação. E ele é forte. Ele é forte. Vamos lá, então. Quero testar a força desse Carnetrix aqui primeiro. Eu acho que eu vou tentar derrotar o Além B primeiro, galera. Eu já consigo ver a vida dele. Já tá tomando aquele dano aqui. E até agora ele não me bateu até agora, não, galera. Ah, só foi eu falar, galera. Ah, mano, olha isso. O Vilgax com tecnologia não presta, velho. Beleza, vamos tentar derrotar aqui esse Além B. E o bom é que o Vilgax mesmo até agora não tá atrapalhando, não, galera. O Vilgax tá ali, paradinho. Acho que... Ah, só foi eu falar, né? Ele tá me batendo, né? Tá me batendo. Caraca... Oh, mas esse Carnetrix é bem resistente, cara. Que Carnetrix resistente. Vamos derrotar aqui o Além B. Uh, derrotei o Além B. Calma aí, Vilgax. Calma aí, que pra você eu vou guardar outra coisa, mano. Pra você eu vou guardar outra coisa. Pra você vai vir friagem, moleque. E o Supremo. Venha, Gax. Não consigo ver sua vida. Nossa, mas ele é forte, hein? Hum, ele é fortinho, mano. Friagem não é tão poderosa assim quanto eu imaginei que seria. Será que dá pra derrotar o Vilgax com esse friagem, velho? Será que dá pra derrotar o Vilgax com esse friagem? Ah, acho que não dá não, galera. Hum, acho que não dá não. Pra derrotar o Vilgax com esse friagem aqui. Seria uma missão praticamente impossível. Regenera, vai. Beleza. Vamos. Vamos mandar real pra esse Vilgax. Vamos mandar real pra esse Vilgax que agora eu estou com o Rat. Tome, seu otário. Toma. Caraca, moleque. Ô, o Vilgax é forte, mano. Ele é mais forte do que o Alien V, cara. Vamos, Vilgax. Oi, eu tô batendo muito. Esse barulho de tecnologia, galera. Tô falando que esse barulho de tecnologia não presta, cara. Sai fora, drone. Caraca, mano. Uh! Derrotei e peguei um Toxic Bar, mano. Caraca. 33 de XP, moleque. 33 de XP, que isso? Mano, será que eu liberei mais Alien? Ó, liberei. Liberei o Nanomec. Mano, Nanomec, cara? Como será que é o Nanomec? Ó, o Nanomec do Carnitrix, cara. Que bizarro. Tá, mas eu tenho também aqui o Bala de Canhão. Ô, o Bala de Canhão é cabuloso. Só que ele não vira bola, né, galera? Ele é bem cabuloso, da hora. Besta. Ó, a lingona do Besta. Caraca, tem o Supremo. O Supremo enxerga. Caraca, que da hora, mano. Ô, e o Besta é forte, hein? O Besta é forte, moleque. Temos também o Chama. Ele é gigante, o Chama do Carnitrix. Que da hora. E o último é o gigante. Olha o gigante do Carnitrix. Tem Supremo? Ô, da hora, mano. Eu tô realmente bem gigante, galera. Ai, caraca, moleque. Ah, é, né? Eu não tomo dano de queda, mano. Mosquei. Cara, eu quero afinitar esse Jason utilizando Besta, mano. Cadê o Jason? Eu tinha visto um Jason por aqui, galera. Oxe, olha o Jason aqui, mano. Toma que pilantra esse Jason. Você não vai derrotar o Villar de não, ele é meu amigo. Você não vai derrotar o Villar de não, Jason. Boa. Caraca, é muito forte, galera. Muito forte, mano. Que isso. Além de derrotar o Villar de não, galera. Eu liberei 100% do Super Carnitrix e provei toda a força dele. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Qual foi o alien mais feio de todo esse Carnitrix? Comenta aí que eu quero estar vendo. E até o próximo vídeo.